Fala galera, daqui é o Jucupi, tudo beleza? Estamos novamente aqui na nossa série de Castle Crashers, como é que eu faço? Aí, pronto. Estamos com os nossos amigos, pilotos CFs, claro, e a gente vai tentar dessa vez passar dessa porcaria, dessa fase aqui, dessa parte, hein? Toma. Então, não pode pular, não se esqueçam que não pode pular, por favor. Aqui é só triângulo e quadrado, mano. Só porrada. Ó, tem um cara escalando aqui e já vai cair, já. Toma. Boa. Estamos indo bem, estamos indo bem. Nessa parte eu já tinha morrido outra vez. Ei, bomba, 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 bomba. Caraca. Não, ele volta, mas volta. Aí, o Léo voltou, Léo voltou, Léo voltou, Léo voltou. Voltei? Voltou. Voltou e caiu de novo. Ai, meu Deus. E agora, gente? Tem que atirar nele, mano. Eu tô tirando umas flechas nele aqui. Flecha no olho, fecha no olho. Fecha no olho, fecha no olho. Vai lá, Cephas, fecha flecha. Cuidado que tem uns caras aí, velho. Tá. Vai lá, vai lá. Boa, 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 boa. Vai demorar uns 30 dias isso. Vai, vai. Senta, porra. Senta, flecha no olho. Flechada no olho e no joelho, rapaz. Vai. Bora, bora. Tem uns Tarzan de vez em quando passa por fora, hein. Olha, ele tá piscando em uma velocidade insana, né? Então tá fechado aí. Imagina. Imagina tu tomando flechada no olho, tu não ia piscar? Você viu que o cara ali da frente tá... Ele tá olhando pra trás pra ver o que tá acontecendo. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Acabei de virar. Ah, é porque ele vira sozinho, cara. Me morreu. Foi um. Foi um. Eu acho que tem mais. Vamos com cuidado. Tem mais? Não. Eu não sei. Opa. Caralho. Vai, vai, vai. Vamos atrás, vamos atrás. Opa. Nananas, nananas. Isso aqui é pra curar. É pra curar porque a coisa vai ser séria aqui na frente, eu acho. Mata aí os... Ih, caraca, tem aquela... Aquele slime lá, tem o Porin de novo. Ah, é verdade, cara. Caralho, foi isso? É meu poder aqui, meu poder divino, rapaz. Mata o Porin aí, véi. Pô, não dá pra envenenar o Porin. Caraca, tem uns bichinhos estranhos aqui, véi. Vai, vai, vai. Porra, porra, porra. Toma porrada. Bora, mata, mata, mata ele. Morre. Morre, véi. Pelo amor de Deus. Pera aqui, que deu um... Show, Luca. Show, Luca. Acho que morreu. Corta a tua. Não, não morreu. Meu Deus do céu. É boss esse negócio agora? Aê, morreu. Não, não é boss, não. Opa. Ih, olha a calça toda arregaçada. E os caras morreram. Ouro, ouro, ouro. Quero ouro. Ih, caraca. Meu Storm foi vindo, vamos. Ó, aí, com licença. Com licença. O Léo vai pegar todo o loot. Pode. Toma. Toma, 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 toma. Ih, o Stormtrooper chegou. Olha, o morcego do Léo ataca. Pelo. Caraca, olha o como que eu fiz aqui, mano. Meu morcego tem que fazer alguma coisa, né? Toma. Rapaz. Onde é que tu pensa que vai? Toma. Pô, esses caras aqui, uma hora, tava jogando bastante loot agora, nem isso. É. E aí? Bora. Corre. Vambora. Que isso? Que isso? E esse cogumelo aqui muito louco? Eita, pimba. Ah. Bora. Bora. Toma, toma. Toma. Ah, mano, tem um sporing aqui, véi. Deixa o sporing mais. Não, não dá, mano. Eles me batem, véi. Boa. Ó, o Joke subiu de nível ali. Toma. Vamo lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Oita, noz. Ó o barulheira. Boa, boa, boa. Que isso? Vai, 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 vai. Caraca, tá todo mundo subindo de nível. Deixa o controle mais embaixo, Sérgio. Só eu que não. Toma, toma, toma. Mas o controle tá mais embaixo. Não, deixa mais... Joga com os braços esticados pra frente, cara. Não precisa estar com o controle embaixo da boca. Ao contrário, você não tem espaço pra atar com essa. Puxa. Vai lá, vai lá. Poring. Poring. Esses poring aqui é parecido com o que tem no Ragnarok. Eu acho que foi no Ragnarok que surgiu esses bichinhos, né, cara? Acho que enfim. Pode ser. Eu lembro que quando eu joguei uma vez, tinha esses bichinhos. Acabou? Não, acabou não. Tô escutando um poring. Pera aí, volta um pouquinho. Ah, filha da mãe. Pera aí, pera aí. Opa, aqui aparece esse bicho. Porra. Porra. Olha o... Que caralho. Caralho. Aê, morreu. Fica tirando dano o lerna, gente. Foi, foi. E agora, e agora, e agora? Vai na lava, mano. Iiii. Iiii. Passou. Ui. Quase que eu... Vambora. Passou. Ai. Quase que eu fui de novo. Olha a pressa aí. Vambora. A pressa é inimiga da... Aqui, ó. Ai, ó. Quebra aqui, quebra aqui. Preciso trocar de espada, mano. Próximo lugar que a gente achar pra trocar de espada, eu vou trocar. Boa. Show de bola. Olha o outro aí. Iiii. Vem sentadinho numa boa. Tá dormindo. Tá louco. Viu, gente? Atrapalhou o cara. É, mano. Olha, o cara tava fazendo a leitura diária dele aqui do Folha de São Paulo, aí a gente chegou fazendo isso. Toma. 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 E aí, mano? Não queria fazer isso. Au. Toma. Deus trouxa. Ai, não. Sai daqui. O que é que tu pensa que vai? Ai, safado. Me bateu. Não morreu? Toma. Moio. Segue. Segue, vida. Segue o jogo. Segue o jogo. Vai lá, vai lá. Au. Da mãe. Bora, bora, bora. Pisa, vai. Pisa, pisa. Ó. Partiu, partiu. Porrada. Fê. Fê, tá faltando. Ah, tem mais Stormtrooper ali. Toma. E aí, velho? Deixa o cara aqui, mano. Deixa o cara. O morceguinho ataca ele. Que barato, velho. Eu não sei o que esse meu cavalo marinho faz até agora. Daí que ele mora, ele vai evoluir. Ah, entendi. Digimon agora essa porra. Não, é Pokémon mesmo. Cavalo marinho bom, vira... Cavalo verde marinho bom. Vamos aqui. Carguei. Toma porrada, mano, ó. Toma chute no chão. Morreu. Não morreu. Ó, alguém usando poção aí de graça. Aí, agora foi. Não tô conseguindo acertar o combo que eu quero, mano. O importante é meter porrada nele. É, o importante é, mano, botão, botão smash. A gente arregaça o controle aqui, é assim que funciona. Morreu. Banana. 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 Porra, velho. Ele é igual, eles gostam de nós. Vai bater, não? Vai bater? Tá de sacanagem. Ah, não é a gente. Tá saindo uma boa, né? Só atirando bombinha. Vou te pegar aqui, agora tu vai ver, rapaz. Toma. Errei. Errei. Eu preciso disso aqui. Au. Ah lá, mano, o morcego do Cephas ajuda ele pra caramba, enquanto o meu cavalo marinho não faz nada. Aham. Você que escolheu ele, é ou não? É negativo. Ele me escolheu, porque eu não tinha escolhido ele. Eu tenho essa ideia. Ih, agora tem um dragãozinho, olha que da hora. Ai, você quer disputar a espada? Você quer disputar a espada? Vamos disputar a espada então agora. Vem cá, ô, gaita de fole. Au. O maluco tem uma gaita de fole, mano. Daqui a pouquinho a gente vai começar a escutar as músicas escocesas aí. Cês mangem o QH da de fole? Só eu sei o QH da de fole. Sim, agora eu mando, rapaz. Aquelas que os caras usam aquelas sarinhas sem cueca. Será que o pessoal sabe o QH da de fole? Aí, eu quero trocar de espada Nossa, o Diogo que pegou um sabre de luz, mano Sabre de luz, voau Ah, não quero esses motos, quero o sabre de luz agora O cara ainda tá chorando, ainda É o Fulgor, mano É o Fulgor do... É verdade Quebrei aqui, maçãzinha, sai Oi, olé Deixa eu envenenar ele pra ver se dá um grau Não dá nada Nossa, ele dá uma porrada da hora, hein Olha o Léo dominando a arte do escudo É, ele não adianta nada O escudo contra ele Só contra as coisas que ele joga Ai, ó, ó Funciona sim, mas sei que eu não soube usar Não, então, funciona contra as coisas que ele joga Agora, contra essa porradona dele aí, não funciona Eu sei porque já aconteceu aqui Aí, ó Aí, agora sim Essa porrada, né? Filha da mãe Olé Ô, se curem aí, hein, por favor Au, seu baitola Ele tá atrás de mim, cara Errou Errou Errou, baitola Ih, Joker, ele tá atrás de você mesmo O negócio é de você É, aí ele vira e bate em mim no Léo Mas ele volta atrás de você Caralho, para, mano Para Eu sei que tu vai atrás mais forte sempre Mas não, não vai assim, mano É que você é vermelho É, porque você é o Ranger vermelho Ah, é Se você não fosse o Ranger vermelho, não acontecia isso, tá vendo? Se tivesse o Ranger branco aqui, você não ia... Então, vocês vão batendo nele aqui, enquanto eu fujo, mano Nossa, ele tem um ouro aqui, velho Vai, volta Au, au, au Cuidado Errou Errou Ai, nossa Caraca Vai lá, vai lá, vai lá Au Acertou de novo Pelou Ah, merda Ofendi isso Ih, caralho Que isso? Que isso? Ligou mal do turbo agora, pô É, mano Ai Olha a vida, piloto Eu preciso curar Por aí Ele tá morrendo Eu não tenho mais nada Ai, virei pro lado errado Agora sim Caralho Passou correndo, errou Errou a trocha Morreu Morreu Cai na lava Caiu, já foi enterrado, já Joga até isso Gente, pô, já salvou ele, né? Vamo, vamo, vamo ali Nossa, cara, nada a ver Opa, regaça, regaça, regaça Agora, agora, agora It's time Agora, agora, agora Pega loot Loot, loot, loot Loots Deneros, 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 deneros Puntos deneros Puntos deneros Pega deneros Pega deneros Money, money, money E ainda Nossa, véi Vocês estupraram aqui, véi E agora E agora E agora Toma Ah, filha da mãe Poxa vida Eu tô com a vida na rapa aqui Ah, não O que que é, rapaz? O que que tá pensando, rapaz? Ai, filha da mãe Filha da mãe Não Ah, eu morri Porque eu já tenho a minha perceja Calma, Léo Não foi o que você disse antes, né Calma, Léo Calma, Léo Amigos Nossa, acertaram os dois E lá vai Piloto e Cephas numa briga Olha só Eles não se acertam Toma Pum Pá Pá Pum Ticá Vai lá, toma Léo está em desvantagem vital Mas será que Léo conseguirá? Será que vai? E piloto pega Piloto imprensa ele na parede Vai, piloto Piloto na flecha Cephas está perdido Não sabe mais onde bate Vai cair na lava Não cai E venceu Piloto mais uma vez Leva a princesa Betoquinha Betoquinha Money, money, money Hein, money É, vocês ganharam Olha, até que eu ganhei bastante dinheiro nessa Caralho Ó, piloto fez XP pra caramba, hein Porra, é verdade Todo mundo foi parede Só o piloto que foi no XP New arena unlocked Opa Arena vai ficar pro próximo episódio, hein 4 pontos Então tá, né galera É isso aí Se vocês curtiram o vídeo Não se esqueçam Se esqueçam Se esqueçam Não se esqueçam Não se esqueçam De deixar aquele like maroto aí Pra ajudar o vídeo na divulgação E pra ajudar o canal Se inscrevam Pra não perder os próximos vídeos Um grande abraço E falou Falou aí pessoal Até a próxima Vou colocar dois pontinhos aqui E dois pontinhos aqui Na escada Será que vai ter o SID aqui Tu tocou nele Eita, pemba Como é Amigo Amigo Como é Como é que ele tá vindo, cara Como é Como é Givou Qualifici Im Uma Obrigada Algumara 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 Algumara